A Dimari Móveis Planejados tem 45 anos de experiência, uma fábrica muito moderna com mais de 35 mil metros quadrados e mais de 400 revendas espalhadas por todo o Brasil. Eu quero que você preste muita atenção nesse comercial. Quer amobiliar sua casa? Queima de churrum com até 50% de desconto, melhor, mais de 50% de desconto aqui na Dimari do Bacacheri. Dá uma olhada nesse quarto de solteiro. Completo, armários, beliches, escrivania por apenas uma mais nove de R$ 399,00. É a grande oportunidade para você imobiliar muito bem a sua casa. Dormitório de casal completo, armário, cabeceira, criados mudos. Gente, uma mais nove de R$ 439,00. É qualidade, beleza na sua casa. E para fechar com chave de ouro, essa linda cozinha com armários, acabamento em alumínio. Gente, presta atenção. Ela com o granito. Apenas uma mais nove de R$ 330,00. É simplesmente imperdível. Quer fazer um projeto diferenciado, novo? Vem pra cá, porque a equipe é treinada e vai saber captar exatamente o que você precisa. A loja fica aqui na Iraço Gertner, 1701, no Bacacheri. Telefone 377 8533. Qualidade, beleza e versatilidade é com a Dimari. Vem pra cá.